Música Boa noite igreja, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a nossa vida, a vida da sua amada igreja nessa noite amém, amém, obrigado músicos adoradores, obrigado jovens adoradores participando hoje conosco que legal ver essa galerinha junto com a obra-prima aqui na frente uma salva de palmas para os nossos jovens músicos obrigado também a orquestra, louvado seja Deus por todos os músicos levitas da nossa igreja eu não sei, vocês que estão no Facebook, vocês que estão um pouco mais na internet acho que não é a maioria aqui, mas os jovens estão e alguns adultos estão também tem uma moda na internet entre os crentes, muito legal o pessoal da editora Fiel lançou isso daí através do Voltemos ao Evangelho e pegou está indo no Brasil todo, a Quinto Pan já pegou também a moda é o seguinte, no Facebook a pessoa te escreve, teu amigo te escreve e ele desafia você na campanha lançaia a palavra lançaia a semente, uma coisa assim, é isso? lançaia a palavra, é e você é desafiado por um amigo a filmar você mesmo lendo um texto da Bíblia favorito dando uma pequena explicação, porque você gosta daquele texto ou alguma coisa semelhante e daí o desafio vem na forma assim se você não fizer, você tem que me dar uma Bíblia para eu dar para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus ou você faz isso, ou então você me compra e me dá uma Bíblia se você tem muita vergonha de fazer isso e isso pegou e eu estou achando muito legal eu estou achando muito legal eu já vi o Guido ele fez eu já vi o Balão fez eu já vi o Edivaldo fez mas gente, está sendo bom as pessoas perderem o medo de se identificar com Deus, com a palavra de Deus com a verdade de Deus e ver jovens fazendo isso, muito legal e eu fiquei surpreso, contente porque eu vi um jovenzinho que chegou na minha igreja com 4 anos de idade em 1986, 87, 88 ele chegou com 4 anos de idade e agora ele está firme ainda no evangelho eu vou falar mais sobre ele no final deste culto e ele fez, ele recebeu o desafio de recitar parte de Romanos capítulo 8 mas da maneira mais radical possível e eu conheço todo mundo envolvido na trama e eu queria compartilhar com vocês é a história, é o filme do meu sobrinho Diego eu tenho tanto sobrinho, gente o Diego o Diego lá de São José dos Campos apague a luz um pouco aí pode deixar os canhões ligados e não me apague esses canhões, por favor e vamos ver essa experiência radical eu estou cumprindo o desafio do Thiago Santos que me desafiou a ler o texto de Romanos 8 de 28 a 39 pulando de paraquedas então a gente já chegou aqui, né? no lugar de salto então vamos lá pode ser que não vai pegar o áudio na queda mas eu vou falar do mesmo jeito na queda não tem problema quando eu abrir o paraquedas eu falar de novo não tem erro não, tá? tá muito afiado agora eu vou prescrição ao menos 28 a 39 e não vai pegar o áudio na queda 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bom Depois eu vou explicar um pouco Por que eu mostrei esse vídeo para você Um jovem fazendo algo radical Por Jesus E não só isso Mas muito mais Você vai entender depois Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11 Hebreus 11, 24 a 29 O título da mensagem hoje é O segredo da perseverança de Moisés O segredo da perseverança de Moisés Ou eu poderia dizer também O título da mensagem de hoje é Eu não aguento mais Eu não aguento mais Hebreus 11, 24 a 29 Hebreus 11, 24 a 29 Podemos ler? Ok, vamos lá então O texto sagrado diz assim Pela fé Pela fé Moisés Já adulto Recusou ser chamado Filho da filha de Faraó Preferindo ser maltratado Como povo de Deus A desfrutar os prazeres do pecado Durante algum tempo Por amor de Cristo Considerou a desonra A riqueza maior Do que os tesouros do Egito Porque contemplava A sua recompensa Entenda-se Lá no céu Seu galardão 27 Pela fé Moisés saiu do Egito Não temendo a ira de Faraó A ira do rei E perseverou Até o fim Porque ele via Aquele que é invisível Pela fé Ele celebrou a Páscoa E fez a aspersão Do sangue do Cordeiro Nas portas Da sua Da sua casa Para que O destruidor O anjo da morte Não tocasse nos filhos Mais velhos Dos israelitas Pela fé Moisés e o seu povo E o povo de Deus Atravessaram o mar vermelho Como em terra seca Mas quando os egípcios Tentaram fazê-lo Morreram Afogados Vamos orar Senhor Deus Através deste texto E através do exemplo De Moisés Fale por favor Senhor Profundamente Aos nossos corações Nesta noite Em nome de Jesus Nós assim Clamamos e pedimos Amém Há muitos anos atrás Eu estava na faculdade Ainda Eu li sobre Uma coisa que aconteceu No aeroporto internacional De Atlanta No aeroporto internacional De Atlanta Tem Um estacionamento No estacionamento Tem uma paredona enorme E alguém se deu ao trabalho De arranhar naquela parede Uma frase bem grande E a frase dizia em inglês Eu não aguento mais Com pontos de exclamação Eu não aguento mais E eu fiquei pensando o seguinte Quem se deu ao trabalho De anunciar para Atlanta De anunciar para todo mundo Que vai para aquele grande aeroporto Entra e sai Anunciar a sua A sua Seu desgosto A sua mágoa A sua pressão A sua agonia Eu não aguento mais Quem foi que escreveu aquilo Meus irmãos E eu digo Talvez foi Uma Um adolescente Um junior Debaixo de muita pressão Bullying na escola Pressão de pais Perfeccionistas em casa Talvez foi Um jovem Universitário Um jovem Universitário No meio de uma crise Existencial Ou acadêmica Ou profissional Talvez foi Um homem de negócios À beira da falência Devendo para um monte de gente Não sabendo como pagar Talvez foi Uma esposa Fragilizada Uma mãe Que vive tentando Agradar sua família Mas só leva Críticas e coisas E desprezo Talvez foi Um marido Um marido traído E machucado Talvez foi Um adulto Solteiro Solitário Cansado De esperar Por sua alma Gêmea Que nunca vem Talvez foi Um aposentado Sentindo-se Descartado Esquecido Negligenciado Pela sociedade Irmãos Eu não sei Quem foi Que fez aquilo Mas eu sei Que tem muita gente Aqui em Tupã Gritando Eu não aguento mais Ou Não gritando Mas lá dentro O grito está Está incubado O grito está Está sendo Castrado Mas a pessoa não vê A hora de poder Gritar para a igreja De gritar para a sociedade Gritar para o governo Eu não aguento Mais O triste é saber Que há cristãos sinceros Discípulos de Cristo Talvez aqui hoje à noite Chegando a esse ponto De gritar Eu não aguento mais Eu acredito Que alguns de vocês No passado Já chegaram A ter Essa Esse anseio Ter essa mágoa Ter essa vontade De desistir E talvez Tem gente Me ouvindo Me ouvindo aqui Agora Aqui nesse auditório Ou pela televisão Ou pela internet Que está assim Interessante Que eu estava Terminando de rever Esta mensagem aqui E eu estava Na internet Pesquisando Tudo E eu peguei a mensagem Colei ela E coloquei para ele No facebook Falei Está aqui Acabei de Encerrar uma mensagem Exatamente sobre Vou pregar isso domingo Se você quiser Assista no site Não sei Pode ser que eles Estarem nos assistindo Aqui agora Existe Dentro da igreja de Cristo Pessoas Que estão Se sentindo Assim Já Desesperados Com vontade de desistir E elas Se sentem mal De se sentir assim E não sabem O que fazer O que fazer Como sair Dessa situação Eu quero ser Muito cuidadoso Aqui De dizer o seguinte Se você está No ponto de gritar Eu não aguento mais E a ponto de desistir Da sua vida Olha A causa disso Pode ser Biológica Física Pode ser um problema De saúde Você precisa Primeiro ir no médico E ver Se não tem Nenhum distúrbio Químico Hormonal No seu corpo Daí os médicos Podem ajudar Mas pode ser Que a causa Do seu Não aguento mais Seja espiritual Às vezes É as duas coisas Às vezes Você precisa ir no médico Tomar um remédio Para equilibrar-se Emocionalmente Mentalmente Para poder lidar Com a raiz Do problema Que é espiritual E é sobre Essa raiz espiritual Que eu quero falar Com vocês Hoje à noite Porque eu tenho certeza De que Deus Não gosta de nos ver Ver seus filhos Com essa agonia Vivendo De uma forma triste De uma forma Desesperada Querendo desistir E por isso Deus na sua graça Infinita misericórdia Nos deixou Esse testemunho De Moisés Aqui Domingo passado Nós vimos O testemunho De Moisés Que pela fé Ele teve coragem Para deixar Para abrir mão Para renunciar A algumas coisas Que os homens Morrem De vontade de ter Mas por causa De Cristo Ele abriu mão Daquilo Mas hoje eu quero Ver essa história E o testemunho De Moisés De um ângulo Diferente Eu quero Que você considere Comigo É o seguinte Você que está Gritando Eu não aguento Mais É porque É porque É um fardo Da tua vida Está muito pesado Para você Ou a solidão Está muito pesada Ou as responsabilidades Estão muito pesadas Mas o que passou Pela minha cabeça É isso Ninguém de nós Aqui Se nós somarmos O peso Do nosso fardo Aqui Não dá O peso Do fardo De Moisés Pensa bem Moisés foi chamado Para liderar O êxodo Do povo Lá do Egito E carregar Aquele povo Por 40 anos Liderar aquele povo Mais de 2 milhões De judeus Administrar Isso daí Liderar esse povo O povo Não era fácil Era um povo difícil E até mesmo Chegou no ponto Que Moisés Falou Senhor Tira minha vida E Deus O encorajou Deus lhe deu a palavra Moisés chegou no ponto De quase gritar Eu não aguento mais Mas o Senhor O sustentou E ele Perseverou Ele ficou firme Até o fim Por isso Vamos olhar Qual que foi O segredo de Moisés O que nós Podemos aprender Com ele Para nós Sairmos Talvez Dessa situação Onde estamos Querendo gritar Eu não aguento mais E queremos desistir Das coisas Desistir da vida espiritual Desistir da igreja Desistir da família Do casamento Ou dos estudos Ou o que for Vamos aprender Com Moisés Qual o segredo dele O segredo dele Pode ser o meu segredo Eu já vou adiantar Eu já vou adiantar para você O segredo da perseverança De Moisés Não é diferente Do segredo Daquilo que levou ele Deu força a ele Para rejeitar As riquezas do Egito O segredo de Moisés É aquela fé sobrenatural Que Deus Deu para a maioria De nós Aqui Pode dar para você também É a fé Que agrada a Deus É aquela convicção De que Deus existe De que Deus é bom É aquela certeza De que a palavra de Deus As suas promessas São verdadeiras É a fé Que convence a mente É a fé Que aquece o coração É a fé Que move o querer Não é esse Eu acredito em Deus Que o brasileiro tem Que todo brasileiro Normal tem Eu acredito em Deus Ah que bom que você é crente Eu acredito em Deus Eu não vou na igreja Eu não leio Bíblia Eu não oro toda hora Igual vocês Mas eu acredito em Deus também Essa fé não resolve Essa fé Que a pessoa tem Ele acredita em Deus Mas continua falando besteira Continua vivendo do seu jeito Isso não é a fé Que agrada a Deus Essa não é a fé salvífica Por favor me entenda Não vai chegar na eternidade Com esse acreditar em Deus Que nunca levou você A se santificar Nunca levou você A querer conhecer mais de Deus A querer estar com o povo de Deus Quando o povo de Deus Está adorando a Deus Se você Só acredita em Deus E continua vivendo do seu jeitão Nem procura saber porquê O que Deus tem para você Na palavra de Deus Essa fé E se acreditar em Deus Não salva O livro de Hebreus Mostra para mim Para você Que a fé que salva É uma fé que mexe Ela mexe Ela toca a nossa mente Ela informa a nossa mente Depois ela aquece o nosso coração Ela move o nosso querer É uma fé que muda Nosso jeito de pensar Nosso jeito de sentir E o nosso jeito de decidir as coisas Essa é a fé salvificada Essa é a fé que Cristo Quer ver no seu coração É essa fé que te liga A graça de Deus Essa fé que salva Transforma o pecador Num filho de Deus E por causa dessa fé Por causa desta fé maravilhosa Que muitos de vocês aqui tem Moisés tinha também E por causa dessa fé Que Moisés tinha Primeiro segredo de Moisés Por causa dessa fé Ele sabia Quem ele era Moisés sabia Quem ele era Versículo 24 Pela fé Moisés de adulto Recusou ser chamado Filho da filha de Faraó Moisés de adulto Ele recusou Ser chamado Filho da filha de Faraó Você lembra Domingo passado Eu falei Moisés Pela providência de Deus Ele foi adotado Pela princesa Pela filha de Faraó Ele foi adotado E ela deu a ele O nome dela Ele passou a ser Filho adotivo dela Moisés cresceu Dentro do palácio de Faraó No Egito O Egito era uma potência Na época Era como Uma Suíça Um Estados Unidos Uma Inglaterra Na época Moisés vivia Dentro do palácio do rei Ele fazia parte Da família real Ele desfrutava De muitas mordomias Ele era considerado Filho da filha de Faraó Mas O que o levou Meus irmãos A recusar A cidadania egípcia O que o levou A rasgar O seu passaporte egípcio E falar Não Eu não sou um egípcio O texto fala Que tudo isso Ele recusou Porque ele sabia Quem ele era Moisés sabia Que ele não era egípcio Ele era judeu Moisés sabia Que ele era filho De escravos judeus Gente humilde Gente desprezada Gente sofrida E ele aceitou Isso aí Ele falou Ele aceitou As suas raízes Ele aceitou A sua realidade Ele não ficou Querendo ser Uma outra pessoa Ouvinte Ouvinte Escuta o que eu estou Estou te dizendo Agora Esta lição Na vida de Moisés É muito preciosa Porque a maior parte Das pessoas Que estão gritando Por aí Eu não aguento mais São gente Que não se aceita É gente que vive Tentando ser Ou imitar Uma outra pessoa A Bíblia A Bíblia não Eu li há muito tempo Atrás Já falei isso aqui Que nessa vida Só tem dois tipos De pessoas Tem os abonados E os não abonados Mas a pessoa Que grita Eu não aguento mais É aquele desabonado Que está tentando Por exemplo Dar uma desabonada Eu não aguento mais Muita gente Que grita isso É gente que não se aceita Não aceita A soberania de Deus Na sua vida Não aceita a família Em que Deus o colocou Não aceita a cor da sua pele Não aceita o jeito Do seu cabelo Não aceita A sua limitação Mental Acadêmica E o camarada Tem capacidade Para ser um bom Marcineiro Mas ele quer ser Cientista E não dá E ele fica lutando E ele fica frustrado E ele grita Eu não aguento mais É gente que fala assim Ah se eu fosse Como fulano Ah eu iria Seguir a Cristo Com fidelidade Ah se eu tivesse Uma família Como ciclano Eu iria fazer mais Para o reino de Deus Ah se eu tivesse Um corpo Ou cabelo De Beltrana Ah eu diria ao mundo Sobre o amor de Deus Meu amigo Meu ouvinte Mulher Homem Jovem Se assim que você Anda pensando Se assim que você Vive e pensa Está na hora de você Aceitar-se a si mesmo Aceitar a soberania De Deus na sua vida E reconhecer Que Deus Não comete Erros ou falhas Ele te criou Desse jeito Ele pode te usar Desse jeito Está na hora De você Se juntar A sua voz A sua alma A voz e a alma De Davi Lá no Salmo 139 E dizer como Davi Diz Senhor Deus Tu me criaste Tu criaste O íntimo Do meu ser E me teceste No ventre Da minha mãe Eu te busco E eu te louvo Porque me fizeste De modo especial E admirável Tuas obras São maravilhosas Disso eu tenho Plena certeza Para de querer Ser igual fulano Para de se comparar Para de olhar Para quem está Para cima Quem está Para baixo Olha para Deus Olha para Cristo E procura Falar Senhor Por que o Senhor Me fez assim Como que eu posso Assim te servir melhor Se Deus te criou Como você é Ele pode te usar Do jeito que você é Aonde você está O problema é que Nós vivemos Numa sociedade Num mundo nojento Você e eu Vivemos numa sociedade Pecaminosa Diabólica Massificante Uma sociedade Que despreza Deus Despreza a sua verdade E fala olha O bom O bom A pessoa que é desejável É a pessoa que é Rica Sarado Bonito Cheiroso E atlético Os demais São todos Perdedores Isso é errado Isso é massificador É massificador O mundo sem Deus Só valoriza O rico e o bonitão Mas Deus Não é assim Em 1 Coríntios Do capítulo 1 Versículo 27 Em diante Nós vemos que Deus Não trabalha Deus não chama Muitos poderosos Sábios Ricos De nobre nascimento Segundo o padrão Do mundo O padrão do mundo Não é o padrão de Deus Daí o versículo Fala assim Mas Deus O padrão de Deus É o seguinte Olha aí Mas Deus Ele faz o quê? Ele escolhe As coisas loucas As coisas loucas do mundo Para envergonhar Os sábios Ele escolhe As coisas fracas Do mundo Para envergonhar As fortes Ele escolhe As coisas insignificantes Do mundo As desprezadas E as que não são nada Aos olhos do mundo Para reduzir a nada As que são Para que ninguém Se vanglorie Diante dele Moisés Recusou-se Tentar ser Aquilo que ele não era Para aceitar Aquilo que ele era Eu sou filho de judeu Eu sou filho de gente pobre Eu sou filho de escravo Eu sou um desabonado Não adianta eu querer Dar uma desabonada Eu sou um infeliz Tentando ser aquilo que eu não sou E esse é o problema Talvez de muita gente aqui Está tentando ser Aquilo que você não é Se dobre ante A soberania de Deus E se alegre Pelo pai e mãe Que te deu Pela sua História E se alegre com isso E procure ver isso Do plano Da perspectiva divina E achar coisas boas Nisso Meus irmãos fizeram Uma guerra psicológica comigo Hoje eu vejo Naor nasceu em Campinas Um outro nasceu No Rio de Janeiro Outro nasceu Em Campinas também Outro nasceu No Rio Grande do Sul Eu nasci em Junqueirópolis Nós morávamos em São Paulo Eu saí de Junqueirópolis Com cinco anos E eles falavam para mim Junqueirópolis Era um lugar que não tinha Luz elétrica Não tinha Não tinha asfalto Só tinha gente caipira E eles falavam Você é um caipirinha E eu morria de vergonha De falar que eu era De Junqueirópolis Gente eu estava com Doze anos de idade Toda vez que na aula Toda vez que você preencheu Um documento A professora Nasceu aonde Silas Eu tinha vontade de mentir Falar que eu nasci Em uma outra Apesar que Campinas Também não é nada bom Viu não É Agora eu sei Mas naquela época Eu não sabia Para contra-atacar Mas eles falavam Olha Acabava comigo Caipirinha Você é de Junqueirópolis Você é caipirinha Gente bendito o dia Que Deus abriu os meus olhos E falou Silas Campos Eu Minha mãe contou Que Ó Ó que honra Minha mãe falou Minha mãe olha agora Para passado Né Meu pai faleceu em 92 A minha mãe Vem para cá Para essa região E ela falou Para mim Silas Os dias mais felizes Da minha vida Com seu pai Foi em Junqueirópolis A gente começando Uma igreja Você nasceu Que alegria Você era mais bonito Que todos os seus Outros irmãos Eu fui o único Que nasceu em casa É Tem que aprender A valorizar A sua história Daí eu vejo Como que Deus Me dirigiu Nós moramos Em várias cidades Moramos em Leme Americana Santa Maria São Paulo San Diego Los Angeles Moramos Em tantos outros lugares Depois São José dos Campos Depois Bragança E Deus me traz De volta Para a minha região Para a minha terrinha Primeiro ano Ontem eu estive Lá em Junqueirópolis Pregando Num encontro De casais Da nossa Congregação Vida em Cristo E teve umas irmãs Falando Eu carreguei você No colo E realmente Você era o mais bonito De todos Mas eu Elas falaram Para mim o seguinte Falou Quando você Chegou em Tupã No ano de 2000 No mês de Julho E Agosto Você nos ajudou A começar Uma igreja Aqui Na sua cidade Natal É o plano de Deus A hora que você olha Você começa a apreciar isso Você começa Em vez de ter vergonha De ter nascido Naquela cidade Você começa a louvar A Deus Deus tem um plano Para tudo Ele não faz nada Por acaso Faça a sua linha do tempo A sua linha cronológica E veja o que Deus está fazendo Tem coisas que não fazem sentido Ou não faziam sentido Há 10 anos atrás Agora começa a fazer sentido E comece a confiar em Deus Naquilo que não está lhe fazendo sentido Hoje Moisés Ele Sabia quem ele era E ele aceitava Está na hora de você começar A se aceitar também Em Cristo e com Cristo Você pode ser como Moisés Uma pessoa Resolvida Como é triste Viver com gente Não resolvida Moisés era resolvido Por causa de Cristo Você pode ser uma pessoa Resolvida Por causa de Cristo Uma pessoa Uma pessoa que talvez Dirige um carro humilde E se alega Com quem tem um carrão Porque é resolvido A pessoa que não é resolvida Ele tem inveja do outro Ah, ele já começa A ter que falar mal do outro Ah, aquele cara tem um carrão Porque ele está Vendendo cocaína Ele está no seu Sabe O invejoso E aqui em Tupã Tem algumas pessoas assim Não pode ver ninguém prosperando Que já começa A jogar barro Por quê? São pessoas não resolvidas Moisés sabia Quem ele era Segundo segredo de Moisés Mas eu quero saber Se você está ligado Ah, tem gente que De novo Vai, uma outra chance Vamos fazer, Conor Eu quero saber Se você está ligado Ah, agora Né? Um pouco mais lento Você pega Vamos lá Segundo segredo de Moisés Segundo segredo de Moisés Clássia Moisés sabia De quem ele era Ele sabia Quem ele era Como ser humano Como gente Aqui na terra E ele sabia De quem ele era Olha o que diz O versículo 24 e 25 Pela fé Moisés recusou Ser filho da filha de Faraó Preferindo ser maltratado Com o povo de Deus Do que desfrutar Os prazeres transitórios Do pecado Por algum tempo Moisés Ele olhou Lá do palácio Do Faraó Ele saiu Na sacada Do seu quarto Ele devia ter Um master bedroom Um quarto Com suíte Ele saiu Na sacada E ele viu O povo de Deus Lá fora O povo de Deus Lá fora Amassando Barro Fazendo tijolo Para Faraó Para Faraó Construir Aqueles palácios Aquelas Aqueles monumentos Aquelas Obras Faraônicas E Moisés Olha lá Para fora Ele no bem bom Aqui No ar condicionado No palácio Quarto Com banheiro E tudo mais Mas o povo O povo dele Escravizado Maltratado Pobre Sofrido Sem muita diversão E daí ele abre a porta Ele volta para o seu quarto Ele abre a porta Do palácio E ele vê Ele vê no corredor Ele olha uma sacada Lá embaixo tem um salão De festa bem grande E ele vê o povo do Egito Livre Na sombra Na mordomia Nas bebidas Nas mulheres Nos happy hours Nos privilégios Nas festas Nas diversões Nas muitas oportunidades Dentro do palácio E Moisés Tomou uma decisão Ele falou Não adianta eu me enganar Eu faço parte Do povo de Deus Lá fora E não desse povo Aqui dentro Moisés sabia muito bem Que no mundo Só existe Dois tipos De pessoas Existe As pessoas Fazem parte Do povo de Deus As pessoas Fazem parte Do povo do mundo Moisés sabia Que nesse mundo Só existe Os submissos a Deus E os rebeldes Contra Deus Nesse mundo Só existe Os filhos da luz E os filhos das trevas Só existe Os filhos de Deus E os filhos da ira de Deus Você sabia Que a Bíblia fala Sobre filhos de Deus E filhos da ira de Deus Tem gente Que porque Se submete a Deus Se torna filho de Deus Você que é Insubmisso a Deus Você que está vivendo Pondo Deus Sempre meio que de lado Você é filho da ira de Deus Toma cuidado Aonde que você achou isso Pastor Eu achei isso Em João 3,36 João 3,36 Olha o que o verso fala Vamos ler juntos Classe Vamos lá 1,2,3 Quem crê No filho Tem a vida eterna O que todavia Se mantém rebelde Contra o filho Não verá a vida Mas sobre ele Permanece A ira De Deus Moisés Sabia que ele Era Não filho da ira Ele era filho de Deus Ele sabia Quem ele era Ele sabia A quem ele pertencia Ele falou Eu não pertenço A faraó Para ficar obedecendo E lambendo a mão de faraó Não, eu pertenço Ao Deus Todo-Poderoso Eu pertenço Ao Deus De Isaac De Abraão De Abraão E Jacó Eu pertenço A Jeová E você E você A quem você pertence Você tem convicção Que você pertence A Deus Ou você é mais Uma marionete Da sociedade Quem te controla São seus amiguinhos Quem te controla É o dinheiro É o amor ao dinheiro É isso que te motiva Você até mente Você até rouba Você até engana Você até joga propina Para ganhar Esse maldito dinheiro Que vai te levar Para o inferno Porque dinheiro desonesto É a raiz de todos os males O dinheiro ganho Honestamente É a benção do Senhor Que Deus abençoe Todos vocês Com muito dinheiro Honesto Mas cuidado Com o dinheiro desonesto Meu irmão Ele escraviza Ele sufoca E leva a pessoa Para o inferno Quem é que te controla Quem é que te controla É o sexo É a tua aparência Tem gente que é dominado Por um narcisismo Para vir a esse culto Aqui ficou uma hora e meia Em frente o espelho E pinta isso E pinta aquilo Arranca isso Arranca aquilo Estica isso Estica aquilo E põe não sei o que Engana a gente Põe a barriga para dentro E a gente acha que é Magrinho não é não Você solta Bum O negócio estoura Você é uma propaganda falsa Cuidado que alguém pode te processar Pois é e sabia de quem ele era A questão é De quem? A quem você pertence? Quem que te possui? Quem que te possui? Essa é uma questão crucial Porque isso define a sua identidade E o seu propósito na vida Quem que te possui? É Deus Seu criador É para a glória dele que você vive? Ou é para a glória disso ou daquilo Ou daquele ou daquele outro? Isso define o seu propósito na vida Isso define a sua identidade A maioria Escuta o que eu estou falando A maioria das pessoas que estão gritando Eu não aguento mais São pessoas que não pertencem a Deus São dominados Escravizados Pela mídia Pelos amigos Pelo mundão sem Deus Pelo capitalismo selvagem E tem alguns cristãos Que estão querendo gritar Eu não aguento mais Por quê? Porque eles perderam de vista A sua identidade em Cristo Eles esqueceram Quem eles são O que Cristo é Para eles Para eles E o que eles são em Cristo Por isso Eu fiz uma lista Há muitos anos atrás E de vez em quando Eu leio essa lista Eu tenho ela Nos meus arquivos E de vez em quando Eu prego aqui Já falei Acho que uma ou duas vezes Sobre essa lista Eu quero falar de novo Quem que o cristão é? Se eu perguntar para você Quem é você? Se você perguntar Bem Silas Quem que você é? E eu te responder Pastor Eu falo Não, essa é a sua vocação profissional Isso eu não quero saber Eu quero saber Quem é você? E eu falo Eu sou brasileiro Não, essa é a sua nacionalidade Eu não estou perguntando Quem é você? Eu não estou perguntando A sua nacionalidade Quem é você? Lá no íntimo No âmago do seu ser Quem é você? Ah, eu sou casado com a avan Não, isso aí é seu estado civil Eu quero saber Quem é você? Quem é você? Você é um filho da luz Ou um filho das trevas? Quem é você? A maior parte das pessoas Estão gritando Eu não aguento mais Elas não pertencem a Deus E aqueles que pertencem a Deus Que estão querendo gritar Eu não aguento mais É porque perderam Sua identidade De vista Perderam de vista Sua identidade em Cristo Vamos recordar Essa lista que eu fiz Quem sabe você pode adotar E melhorar essa lista Para você mesmo Vamos lá Minha identidade em Cristo Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um pecador Perdoado gratuitamente Pela graça de Deus Mediante a redenção Que há na pessoa Na mensagem E na morte Na vida de Cristo Jesus Isso sou eu Pecador perdoado Quem mais? Quem sou eu? Eu fui comprado Por alto preço Pelo precioso sangue De Cristo Esse sou eu Adquirido por Jesus Quem sou eu? Ah, eu fui lavado Justificado E santificado No sangue precioso De Cristo Jesus Deixa eu pegar Minha lista Para eu não ficar Olhando para cima Número 3 Quem sou eu? Quem sou eu? Eu fui lavado Justificado E santificado No nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito Do nosso Deus Quem sou eu? Quem sou eu? Em quarto lugar Eu sou uma nova criatura Em Cristo Diz a palavra de Deus Um versículo está ali Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus João 1,12 Quem sou eu? Eu sou um templo Do Espírito Santo 1 Coríntios 6,19 Quem sou eu? Eu sou o nascido de Deus E o maligno não pode me tocar Sem autorização de Deus Quem sou eu? Eu sou um discípulo Um seguidor de Cristo Jesus Quem sou eu? Eu sou um eleito de Deus Quem sou eu? Eu sou um amigo de Cristo Quem sou eu? Eu sou um adversário do diabo Eu sou o sal da terra Eu sou a luz do mundo Quem sou eu? Eu sou um servo da justiça Quem sou eu? Eu sou filho da luz E não filho das trevas Quem sou eu? Eu Eu fui escolhido Separado por Deus Para louvor da sua glória Quem sou eu? Eu sou Uma obra especial de Deus Regenerado Transformado em Cristo Jesus Para realizar boas obras Que o próprio Deus Estabeleceu para mim Antes da fundação do mundo Quem sou eu? Eu Eu faço parte Eu tenho privilégio Pela graça de Deus De fazer parte da raça eleita Do sacerdócio real Da nação santa Do povo de propriedade Exclusiva de Deus É isso que eu sou Quem sou eu? Eu Eu fui selado Com o Espírito Santo Da promessa O qual é a garantia É o penhor Da minha herança Até o resgate Da sua propriedade No dia de Cristo Jesus Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou protegido E preservado pelo próprio Deus Pelo seu poder Conforme 1 Pedro 1,5 fala E ele Esse que me protege Esse Deus Todo-Poderoso Ele é poderoso Para nos guardar De tropeços E nos apresentar Com exultação Imaculados Diante da sua glória Quem sou eu? Eu faço parte Do povo de Deus Do rebanho do seu pastoreio Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus A minha missão aqui na terra Não é ficar rico Não é construir castelo Não é, sei lá, eu É minha missão aqui na terra É declarar ao mundo As qualidades Os atributos daquele Que me chamou Das trevas Para a sua maravilhosa luz Quem sou eu? Eu A minha vida Eu sou uma pessoa Cuja vida é dirigida por Deus Deus que sempre me conduz Em triunfo E por intermédio De Cristo Jesus Exala em todo lugar O bom perfume Da graça de Cristo Através da minha vida Através da minha presença Através do meu testemunho Quem sou eu? Para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Quem sou eu? De acordo com esse último parágrafo Por isso A minha prioridade nessa vida É o quê? É combater o bom combate Completar a minha corrida E guardar a minha fé Para então Receber a coroa da justiça Que o Senhor Justo e Juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos quantos Amam a sua vida Esse sou eu Esse é todo aquele Que crê no Senhor Jesus Cristo E realmente leva A palavra de Deus A sério Isso é você também Em outras palavras Deixe todos os complexos De lado Deixe todos os complexos De lado Reconheça quem você é Em Cristo O que Cristo é O que Cristo fez Por você É muito Muito melhor E maior Do que qualquer Do que todo o dinheiro Nesse mundo pode fazer Por você Meu irmão Moisés Ele sabia Quem ele era Ele sabia De quem ele era Ele tinha consciência Da sua identidade E por isso Ele não tinha tempo Para complexos De inferioridade Insegurança Pessimismo Em Deus Ele era muito importante E você também Em Cristo Pode Ser muito importante É muito importante Você precisa sentir Isso E valorizar Isso Você lembra Daquela história Do pastor Que pela primeira vez Na vida O pastor de Junqueirópolis Pela primeira vez Na vida Uma igreja Pagou uma passagem Aérea Para ele E pregar No outro lado Do Brasil E ele Estava morrendo De medo De andar de avião Mas era muito chique O negócio Era um avião grande Ele pegou em São Paulo Aquele avião E ele estava Que nem caipira Olhando para tudo Quanto é detalhe Do avião E tinha esse Empresáriozão Playboy Ricão Todo cheiroso Todo bem-vindo Vestido Notou que aquele Pastorzinho Com a Bíblia na mão Está todo Assim Assustado E aquele camarada Aquele empresário Começou a querer Tirar uma lixa Com o pastor Ele falou Primeira vez Que o senhor voa É assim Sim, primeira vez Tal, tal, tal É Prazer Meu nome é fulano Tal, tal, tal Eu estou acostumado A voar toda hora Eu vou Duas Três vezes por semana Aqui Está meio assustado Não, não tem medo Não O que você faz na vida Perguntou para o pastor O pastor falou Eu prego a palavra de Deus Eu invisto em almas Eu invisto no reino de Deus Eu sou um pregador do evangelho Ah é? E você? Ah, eu sou empresário Eu cuido de investimentos Empresariais Eu tenho investimentos imobiliários Muito grandes Aqui no Rio de Janeiro No norte do país Falando grosso Tal, tal, tal E daí esse cara Ela falou Só que tem uma diferença Entre eu e você Não é cara? Eu curto meus investimentos Eu A renda O meu lucro E a curtição do meu lucro Ela é rápida A sua Você está investindo No reino de Deus Você vai demorar Para curtir Os seus investimentos Não é mesmo pastor? E o pastor falou Só que tem uma coisa A cada momento Que passa Eu estou mais próximo Dos meus investimentos E do meu tesouro E a cada momento Que passa Você está mais distante Está mais próximo De abandonar O seu tesouro Por toda a eternidade E essa é a verdade Meus irmãos Essa é a verdade A pessoa que se agarra A os valores desse mundo A cada minuto Que passa Ele está Ele está se aproximando De se separar Daquilo que é Tão importante Para ele Ele é um coitado Ele é um coitado Essa pessoa Ele é digno De misericórdia É um rico Que está a caminho Da miséria Por toda a eternidade É melhor um pobre Que está a caminho Da riqueza Por toda a eternidade Não se muda Com as aparências Não deixa A propaganda Te enganar Não deixa A superficialidade Dos seus amigos Que fica babando Porque fulano Porque fulano tem Não tem Porque fulano Conseguiu Para com isso E ore para os tesouros Que já são teus Em Cristo Jesus E se Deus te abençoar Com tesouros desse mundo Faz o que a Bíblia manda Não coloque sobre A sua riqueza mundana Terrena Não coloque nela O seu coração Use-a Para produzir Riqueza para o país Use-a para produzir Emprego para as pessoas Use-a para investir Em missões Investir na glória de Deus Tem dinheiro sobrando Deus está te abençoando Nós estamos usando 140 mil Para comprar dois terrenos Jamil do Alí Manda essa grana para nós Vão investir nessas vidas lá Não adianta você ficar Segurando, segurando Segurando esse negócio aí Moisés Ele não Ele não desistiu Ele não chutou balde Ele não gritou Ele não aguentou mais Deu um tiro Naquela época não tinha Ele não pegou a espada E cortou o pescoço Por quê? Ele sabia quem ele era Ele sabia de quem ele era Em terceiro lugar, igreja Ele sabia quem ele deveria agradar Ele sabia quem ele deveria agradar Você está ligado? Está ligado mesmo? Moisés sabia de quem ele era Ele sabia quem ele era E ele sabia quem ele deveria agradar Olha o versículo 27 Comigo, igreja Pela fé Moisés saiu do Egito Não tendo medo nenhum Não temendo A ira do faraó A ira do rei Que era ameaçador E perseverou Ficou firme até o fim Porque ele via Pela fé Ele via aquele que é invisível Irmãos Não quero ser redundante aqui Mas muito do que eu falei Semana passada Para Moisés Agradar a faraó Era conveniente Faraó já tinha abençoado Ajudado muito Moisés Faraó era um homem rico Poderoso Cheio de autoridade No passado Ele deu para Moisés A sua Uma infância muito privilegiada Deu para Moisés Uma adolescência Recheada de delícias E privilégios Deu para ele faculdade Deu para ele Mestrado Doutorado Ele ajudou muito Moisés E ele poderia continuar Ajudando a Moisés Moisés estava intimamente Ligado a ele Porque a sua filha A filha do faraó Havia adotado a ele E Moisés era inteligente Como nós vimos na semana passada Mas Apesar de ser muito conveniente Para Moisés Estar agradando o faraó O texto fala que Moisés Sabia que ele deveria Agradar É a Deus E não a faraó Ele deveria agradar a Deus Mesmo que ele tivesse Que desagradar a faraó Para mim é bem claro Moisés sabia Que é impossível Agradar a todos O importante É agradar a Deus Ouvinte Isso é muito importante Porque a maioria Das pessoas Que chegam na depressão Chega no ponto De querer gritar Eu não aguento mais São pessoas Que vivem tentando Agradar Parentes Vizinhos Filhos Amigos Patrões Conhecidos Sociedade Pastor Prefeito Quer agradar a todo mundo Essas pessoas Ficam doidas Se você entra Nessa dinâmica Logo logo Você também Vai estar gritando Eu não aguento mais Adote esse lema O lema de Moisés Para você É impossível Agradar a todos O importante É agradar a Deus Diga isso comigo Vamos lá É impossível Agradar a todos Diga comigo É impossível Agradar a todos O importante É agradar a Deus Mais uma vez Juntos É impossível Agradar a todos O importante É agradar A Deus Amém Em último lugar Moisés sabia Qual era o seu alvo Moisés sabia Qual era o seu alvo Ele sabia Onde ele queria chegar Olha o que diz O versículo 26 Por amor de Cristo Ele considerou A desonra Riqueza maior Do que os tesouros Do Egito Porque ele Contemplava A sua recompensa O seu galardão Moisés sabia Para onde ele estava Indo Ele contemplava Ele ficava Ele ficava Com os olhos Fitos na linha De chegada Na taça No prêmio No galardão Onde que está Esse galardão Jesus em Mateus Capítulo 5 Ele Ele declara Ali No sermão da montanha O nosso galardão Está nos céus Bem-aventurados Sois vós Quando vos perseguirem Quando disserem Todo tipo De Coisa Errada Contra vocês Porque assim Perseguiram Os profetas Também Mas alegrai-vos Porque grande É o vosso galardão Nos céus Nos céus E Moisés Ele contemplava O prêmio Ele contemplava O galardão Que está onde? No céu Moisés então Tinha os seus olhos Fitos No céu Voltamos Aquele assunto Que já temos falado Nos últimos dois Três domingos Irmão A coisa mais triste Que existe É um jovem É uma mulher É um homem Que não sabe Para onde está indo Você pergunta Para ele Aonde você está indo? Ah estou indo para ele Não estou perguntando Se você está indo agora Para casa Para o trabalho Não, não Para onde você está indo Na vida? Qual o teu alvo? Ah eu quero ser Eu quero casar Mas para que você quer casar? Não, eu quero casar Para ter filho Mas para que você quer casar E ter filho? Ah para ter filho Para ter neto Para que você quer casar Ter filho e ter neto? Ah eu quero casar Ter filho e ter neto Para na velhice Não ficar sozinho Mas por que na velhice Você não quer ficar sozinho? Ah porque eu quero E a pessoa fala Chega no ponto da morte E aí? Depois da morte Para onde você está indo? Você imagina Que nós aqui Fôssemos todos os passageiros De um Boeing Desses Airbus Nós estamos aqui Vocês estão sentados aí Daqui a pouco Vão passar com vocês Com um lanche Vão passar com vocês Com o jantar Com água Com bebidas E tudo mais Nós vamos assistir um filme Daqui a pouco É muito É ar-condicionado É tudo muito luxuoso Mas Você está curtindo É uma viagem Muito legal Nós estamos na classe Nós estamos na classe Não executiva Nós estamos na Como é que fala lá? Hã? Primeira classe Temos na primeira classe Né? Você está em um apertadinho Você está na primeira classe Você está curtindo Essa passagem custou Quatro mil e quinhentos dólares Nós vamos para ir à Europa Né? Mas Mas Quando o jantar está chegando Você escuta Você escuta A aeromoça falando Você vai no banheiro E tal E lá perto do banheiro Você escuta a aeromoça Conversando com o capitão E eles estão cochichando E você escuta Fala Tem um problema técnico Severo Nós não vamos conseguir Atravessar o mar Atlântico Esse avião vai cair Mas vai cair daqui quatro horas Continua servindo o jantar Deixa o povo curtir As últimas quatro horas de vida deles Para eles morrerem felizes Pelo menos Vamos desperdiçar essa comida Se a gente falar agora Não vai dar Quem sabe Acontece alguma coisa A gente consegue resolver Mas Se você escuta isso Você consegue voltar Para a sua poltrona Sabendo que esse avião Está fadado A cair no oceano Atravessando daqui Quatro, cinco horas Você consegue continuar Já que eu vou morrer Deixa eu assistir esse filme legal Do Jerry Sei lá eu Jim Carrey Esse filme Jim Carrey Esse cara é um palhaço Eu me divirto com ele Nós vamos morrer daqui a quatro horas Mas vamos curtir o jantar Já que eu morrer Vamos curtir o jantar Vamos assistir Um novo filme do Jim Carrey Sei lá eu E você não consegue fazer isso Você volta para o seu lugar E você fala Mulher Você percebeu o que eu escutei? Esse avião vai cair no oceano Daqui a quatro horas Nós vamos morrer E a mulher fala Ah, então vamos curtir Vamos dar uns beijos Vamos comprar Quando a mulher passar aqui Do Dury Free Vamos comprar umas joias Aproveitar e estourar nosso cartão Comprar um anel de brilhante Você acha que a sua mulher Vai falar isso? Mas é assim que a sociedade Está vivendo Eles não sabem para onde estão Eles sabem que vão morrer Eles sabem que daqui a pouco O avião da vida deles Da casa Do lar deles Vai cair Vai morrer Mas eles procuram falar Não fala da morte Vamos curtir Vamos curtir o filme do Jim Carrey Vamos curtir as joias Vamos estourar o cartão Vamos curtir esse voo É tão gostoso morar em Tupã É tão gostoso poder viajar Até Marília e ir no shopping Não, não pensa na morte Mas a morte está aí É garantida Moisés ele pensava na morte E ele já tinha resolvido O problema da morte Através da sua fé Em Deus Em Cristo Por isso Ele não pensava Em cair em desespero Apesar da morte Certa que viria Ele continuava Firme Perseverando Contemplando Aquilo de bom Que viria após a morte O galardão A presença de Deus No céu Ouvinte A maior parte das pessoas Estão gritando Eu não aguento mais São pessoas que não tem A viva esperança De que são salvos Por Cristo Jesus De que há um céu De que há uma vida Após essa vida Até crentes Você fala sobre a morte Eles Não creio Jesus veio aqui Para morrer Para te livrar Da morte Do inferno Ele falou Quem crer em mim Ainda que morra Viverá Eu sou a ressurreição E a vida Essa é a grande Proposta de Cristo E você vai na igreja A vida toda E não abraça isso Para onde que você está indo? A maior parte das pessoas Estão gritando Eu não aguento mais São pessoas que não têm Certeza da sua salvação Porque não conhecem a Cristo Dois domingos atrás Eu preguei Sobre o céu Moisés Ele olhava para o céu Ele contemplava Moisés sabia Que o seu destino final Era a presença de Deus Era a cidade de Deus Moisés colocou na cabeça Olha Eu estudei muito Lá no Egito Eu fiz faculdade Eu fiz mestrado Eu Concluí o seguinte Não adianta juntar Tesouros aqui na terra Onde a trácea Ferrugem corrói Onde o ladrão rouba Onde a inflação Acaba com tudo E Moisés fez a sua cabeça E nada o distraía De aguardar E prosseguir em direção Daquela cidade Que tem fundamentos Da qual Deus é o arquiteto E edificador Ouvinte Qual o teu alvo principal? Aonde você quer chegar? Para onde você está indo? Daqui 5 anos Daqui 10 anos Daqui 20 anos Daqui 30 anos Daqui 40 anos Aonde você vai chegar? Pela graça de Jesus Cristo Mediante a fé no próprio Cristo Volte-se para Deus Torne-se um discípulo de Jesus Cristo Torne-se um embaixador Do rei dos reis Um forasteiro Caminhando junto com essa multidão De peregrinos e forasteiros Que é a igreja de Cristo Em direção a Jerusalém Celestial Em direção ao hotel Mil estrelas de Deus Lá no céu Em direção Aquela cidade sem templo Em direção a morada de Deus A cidade eterna Aonde pecadores de diferentes culturas Raças, línguas e nações Santificados Trarão para a presença de Deus O melhor da sua etnia Da sua cultura Da sua música Da sua arte Onde pecadores de várias nações Culturas, povos, raças, línguas Santificados Conviverão em perfeita harmonia Caminhe com o povo de Deus Em direção a essa cidade Aonde não vai entrar nada que contamine Aonde não vai entrar Nenhum tipo de pessoa mal intencionada Nenhum tipo de coisa contaminada Caminhe com o povo de Deus Junto com Jesus Com o povo de Deus Caminhe Até o dia que Deus te chamar Para essa cidade Aonde a gente finalmente vai dar adeus Para todo tipo de egoísta Malandro Esperto Malicioso Promiscuo Imoral Ganancioso Hipócrita Mentiroso Corrupto Capitalista Selvagem Mensaleiro Oportunista Caminhe com o povo de Deus Em direção a essa cidade Mais linda e desejável Que há no universo A cidade do próprio Deus Aonde Davi de forma poética Fala que todos nós Vamos beber Vamos desfrutar Vamos mergulhar Nos rios das delícias Que Deus tem Lá no céu para nós E sabendo Que o melhor da cidade Que nos aguarda A morada de Deus O melhor dessa cidade É a presença do próprio Deus Como eu preguei Há dois domingos atrás Lá no céu Através de toda a eternidade Nós não vamos nos cansar De contemplar Aquele que é infinito Em suas perfeições A cada momento Que a gente estiver Na presença dele Ele Na sua beleza Na sua grandiosidade Na sua majestade Glória Poder E vai estar Dando para nós Sempre novidades Para nós nos deliciarmos nela Para nós termos prazer De estar com ele Apreciando Louvando o seu nome Por aquilo que ele é Por aquilo que ele faz Você já notou Que Quando você Eu falava isso com áureo Hoje no almoço Quando a gente é criança Uma bexiguinha Uma bexiguinha colorida Você está no berço Você não sabe andar Gatinhar Aquela bexiga Já Nossa Ela te maravilha Mas logo Passa o tempo Você se enjoa Da bexiga Você precisa de uma bexiga Agora que Que tem aquele Gás hélion dentro E ela quer subir E você tem que segurar Agora você é maiorzinho Você já gatinha Ou está começando Nos primeiros anos Você quer uma bexiga Que vai para cima Mas daqui a pouco Você precisa de mais bexiga Uma só não dá Você precisa ter 10, 20 Mas daqui a pouco Isso aí já não te satisfaz Você precisa de uma outra coisa E eu não vou gastar tempo O seu tempo aqui agora Mas a vida vai E você vai passando Por triciclo Vai passando por videogame Vai passando por bis E vai passando por moto E por carro E por casamento E por filhos E vai casando por casa própria E faculdade Talvez venha antes um pouquinho Faculdade E depois vem o casamento Depois vem os filhos Depois vem realização profissional Depois vem um carrão Depois vem uma lancha Depois vem uma moto Depois vem um helicóptero Depois vem um avião E chega uma hora Que você Você morre E eu estava pensando sobre isso Falei com o Áureo Essa insatisfação nossa De sempre querer mais É interessante Deus nos criou A sua imagem e semelhança Nós somos criados Para estar na presença De alguém Que é tão grandioso E poderoso Que o tempo todo Ele tem novidades Lá no céu Nós vamos continuar Sendo Esse saco Furado De vontades E desejos E lá no céu Nós vamos ter alguém Que é grande E rico o suficiente Para suprir Quando nós enjoarmos De alguma coisa Começar a pensar Em enjoar de alguma coisa Deus fala Ok, coisa nova hoje E lá não tem a palavra hoje Porque lá não tem tempo Lembra que nós Mas a gente Quando fala do céu A gente se refere a ele Baseado na nossa realidade aqui Mas Deus no céu A cada instante Ele vai estar mostrando Por isso que nós Seres Seres Insaciáveis Só conseguimos Encontrar satisfação Na presença De um Deus Infinito Em glória Em poder Em majestade Concluindo nossa mensagem Você quer sair Dessa depressão Que leva você A gritar Eu não aguento mais Você quer evitar De cair nessa depressão De chegar no ponto De gritar Eu não aguento mais Eu digo para você Pela graça de Deus E mediante a fé Em Jesus Cristo Saiba quem você é Descubra E aceite a vontade De Deus Para a sua vida Segundo lugar Saiba a quem você pertence Defina a sua Identidade espiritual Ou você é filho das trevas Ou você é filho da luz Defina isso Saiba a quem você Deve agradar Viva para Cristo Saiba qual é o seu Alvo na vida Qual o seu destino final E através de Cristo Tenha certeza Da sua salvação Foram essas As convicções Básicas Que levaram Moisés a perseverar Ser útil Na mão de Deus Ficar firme Até o fim Hoje Essas convicções Básicas Podem ser suas Pela graça de Deus Mediante a graça Que há em Cristo Jesus Corra para Cristo E fala Deus Essas verdades Essas princípios Essas convicções Eu quero para a minha vida Eu não me comparo Com Moisés Ele foi muito mais usado Mas Senhor Eu quero ter essas convicções Eu quero saber Que eu sou teu Eu quero saber Que eu só devo agradar a ti Eu quero ter certeza Que o meu alvo É o céu A tua presença Hoje Essas convicções Podem ser sua Meu amado Ouvinte Amigo Irmão E esse segredo Ele tem sido o segredo De muita gente Aqui na nossa igreja Eu podia citar aqui O exemplo de um De outro Se eu citasse O exemplo de um irmão De uma irmã Aqui Daí o outro Ia falar Ah, mas você podia ter citado O outro Que era melhor A minha esposa Sempre quando eu cito O exemplo Ela fala Ah, tal Então eu não citei De ninguém aqui Vou citar o exemplo Do Diego O Diego é um jovem De vinte e sete anos Hoje Esse jovem Que você viu no começo Naquele filme lá Hoje ele tem vinte e sete anos A idade da Alice Ele e Alice Nós temos uma foto Lá até hoje Os dois dentro De um cesto De vime Os dois tinham a mesma idade Quatro anos de idade Mais ou menos O Diego Era um jovem Que tinha tudo Para estar gritando Ou já ter gritado Eu não aguento mais Por quê? Com cinco Quatro anos de idade Seu pai divorciou Sua mãe Deixou eles na pior Seu pai achou Uma outra mulher E foi embora A Esther Sua mãe Apareceu na nossa Pequena igreja Lá em São José dos Campos Pedindo amparo Ajuda espiritual Ficou com a gente lá Muita coisa aconteceu Ela Sofreu para criar Essas crianças Deus na graça Misericórdia dele Ele trouxe esse marido Arrependido de volta Houve uma restauração No casamento dela Para o Diego Seu irmão Foi muito bom Tiveram mais dois filhos E ela morreu de câncer Então o Diego Com 14 anos Mais ou menos Perde a sua mãe Com câncer Primeiro o divórcio Vários anos Ele sofreu com isso Agora O divórcio da mãe Com o divórcio da mãe A coisa fica difícil Porque o pai agora Tem duas crianças pequenas Mais o Diego E o seu irmão O seu irmão Nessa fase Ele se afastou De Deus Arranjou amigos ruins Se afastou Da igreja De Cristo O pai Não deu certo No primeiro No segundo Casamento dele Ele não deu certo Então o Diego Passou por um Segundo divórcio Entre o seu pai E essa outra esposa E o seu pai Ficou meio perdido E se preocupou Em cuidar dos dois menores E o Diego Foi abandonado Em São José dos Campos Como eu falei O outro irmão Foi para o mundo Naquela época Eu lembro dele fumando Mas o Diego Ficou Decidiu ficar com Cristo E ficar com a igreja de Cristo A igreja Batista da Graça Era uma igreja pequena Na época E o Diego Se encostou no pastor Se encostou na igreja E eu lembro que Uma vez ele veio em Bragança E na Embragança Nosso louvor Tinha bateria Tinha tudo Lá na Abragança da Graça Não tinha Era uma igreja O pastor era bem tradicional O pastor que me sucedeu lá Era bem tradicional E eu falei Diego É difícil ser Você como jovem Adolescente Estar em uma igreja Que não tem bateria Não tem música E tal Ele falou Pastor Ele falou Tio Ele me chama de tio Tio No começo era difícil E eu pensei Em ir para essa igreja E para aquela igreja Mas Orando a Deus Eu descobri Que o problema Não está com o pastor Nem com o louvor Está comigo E eu me resolvi E eu descobri Que o pastor É muito legal É um homem de Deus E ele tem me abençoado E o Diego morou Na casa de um irmão Na casa do outro Os irmãos foram ajudando Aqui Ajudando ali Ele fielmente Firme com Deus Ao contrário Ao contrário do seu irmão Foi muito difícil Para ele Fazer uma faculdade Demorou para conseguir Poder pensar Numa faculdade Mas alguns irmãos Ajudaram por um tempo Outros irmãos Ajudaram por outro Ele finalmente Terminou essa faculdade E ele está firme E ele está firme com Deus Terminando essa faculdade Deus deu para ele Um ministério Muito legal Muito precioso Lá na editora fiel Através desse ministério Deus tem aberto portas Ele tem Viajado em vários lugares Do mundo Para fazer o que ele faz Para divulgar E difundir A mensagem do evangelho Ele não gritou Eu não aguento mais Ele ficou firme Deus lhe deu uma noiva Dia 2 de agosto Eu e a Vange Vamos ter o privilégio Celebrar o seu casamento Ele faz questão Que eu vá lá Em Anápolis Fazer esse casamento É como um filho para mim E é um exemplo Porque é um jovem Que passou por dois divórcios Passou pela perda da mãe Ter que viver sozinho Eu vi o Diego Morando no fundo De uma firma Num quartinho apertado Mas ele firme Com a palavra de Deus Ali ao lado da sua cama Ele viveu Esses princípios aqui Os princípios Que seguraram E deram força Para Moisés Aguentar firme É os princípios Que tem Abençoado E sustentado Vários de vocês aqui É o que sustentou o Diego É o que pode sustentar você também Meu amigo Que está aqui hoje à noite E não tem pegado firme com Deus Está iludido Com as coisas desse mundo Por isso eu gostaria De lançar o convite Desafio A você Hoje Não deixa para amanhã Converta-se a Cristo Jesus De uma vez por todas Sai de cima do muro Pega firme Com a palavra de Deus Esse mundo é ilusório É passageiro Decida ser do Senhor De uma vez por todas E você será ricamente abençoado Todas as picunhas Vão cair por terra Você vai ser uma pessoa resolvida Abençoador É isso que Cristo oferece Para todo pecador Que humildemente Baixa a bola E se achega a ele E abraça O seu perdão E a sua orientação E para de viver Que nem o pai vivia Que nem o fulano vive Que nem o tio Que nem Aí eu sempre aprendi Para Joga fora Essa sua herança Essa tradição familiar Joga isso no lixo E olha para Jesus E aprenda a partir de hoje A ser igual o mestre Orando Abençoando os que falam mal de você Como lá fala em Lucas 6 Amando os que te odeiam Abençoando E falando bem Daqueles que falam Que te difamam Ser igual o mestre Não é ser mais um crente Meia boca Ser igual o mestre Esse é o meu desafio Para você Abaixe sua cabeça Feche seus olhos Vamos orar Querido Deus Obrigado por falar Conosco mais uma vez Senhor eu te louvo Porque eu sei que muitos Dos irmãos e irmãs Desta igreja Já estão Senhor Vivendo esses princípios Esses valores Louvo teu nome Senhor Por tua obra Entre nós Mas pai Tem gente Me ouvindo aqui Que ainda não está lá Mas pai Que pela tua graça Pela tua misericórdia Infinita Podem chegar lá também Por isso eu clamo agora Senhor Pela salvação Desse e daquela Pela consagração De vida Deste e daquele Senhor Toca vidas agora Aqui nesta noite Senhor Leve todos nós Pai A um desejo E uma resolução Forte e firme De viver E viver inteiramente Para a tua glória Senhor Na tua presença É isso que nós Clamamos Ajuda-nos Cada um de nós Agora a cantar isto Em nome de Jesus Amém Vamos orar irmãos Clamando a Deus Pela nossa semana Colocando mais uma vez As nossas vidas Diante do Senhor Querido Deus Que a cada dia Possamos viver Tão somente Dependentes da tua graça E misericórdia Em nossas vidas Senhor Nós clamamos Nesse momento Pela nossa semana Na tua graça A Deus Nós pedimos Que o Senhor Nos leve Nos ajude Ó Deus A colocar em prática Tudo aquilo Que aqui Fomos ensinados Para que somente O teu nome Seja exaltado Deus Nos leve Ó Deus No teu amor Nos conduza Na graça De Jesus Cristo E nos permita Ó Deus A comunhão Com o teu Santo Espírito Pois assim Nós oramos Em nome de Jesus Amém E amém A todos vocês Uma boa semana Vamos na graça E na paz Do nosso Senhor Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto